Olá meu irmão, minha irmã, você ouvinte do programa A Hora da Verdade. Eu sou o presbítero Renato Nascimento da Igreja Evangélica Nova Vida e mais uma vez eu peço licença para entrar no seu lar para podermos compartilhar um pouco deste momento compartilharmos um pouco da palavra do Senhor e daquilo que Deus quer fazer na minha e na sua vida sabemos que vivemos um momento de muita tribulação no nosso país muitos rumores, muitas coisas, um momento de muita confusão mas sabemos que apesar de tudo isso existe um Deus que está cuidando daqueles que são escolhidos dele nessa terra então eu vim aqui esta tarde trazer para você uma palavra de ânimo para você que talvez se encontra num momento de tribulação, num momento difícil num momento em que você se encontra talvez desacreditado, desanimado sem saber para onde ir, sem saída eu quero te dizer que existe um Deus Todo-Poderoso um Deus que abre porta onde não existe porta um Deus que pode mudar tudo, que pode mudar o governo desta nação um Deus que pode mudar a situação deste país se nós orarmos, clamarmos e crermos o que Deus quer de nós é um ato simples é um ato de fé pois a Bíblia diz que sem fé é impossível agradarmos a Deus eu trouxe um texto para nós compartilharmos que está escrito no livro de Mateus no capítulo 14, do versículo 22 ao 31 diz assim as Sagradas Escrituras logo em seguida Jesus ordenou que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para outra banda enquanto despedia a multidão despedida a multidão ele subiu ao monte para orar à parte chegada a tarde estava ali sozinho o barco estava já no meio do mar açoitado pelas ondas porque o vento era contrário mas a quarta vigília da noite Jesus dirigiu-se até eles caminhando por cima do mar os discípulos vendo caminhar sobre o mar assustaram-se dizendo é um fantasma? e gritaram com medo Jesus porém lhes disse tem de bom ânimo sou eu não tem mais respondeu-lhe Pedro Senhor se és tu manda-me ir ter contigo por cima das águas e ele disse vem e Pedro descendo do barco andou sobre as águas para encontrar-se com Jesus mas sentindo o vento forte teve medo e começando a afundar clamou Senhor salva-me imediatamente Jesus estendendo a mão segurou e disse-lhe homem de pequena fé por que duvidaste? quando subiram ao barco o vento se acalmou então os que estavam no barco se aproximaram e o adoraram dizendo és verdadeiramente o filho de Deus meu irmão minha irmã essa passagem é uma passagem muito conhecida ela narra um fato em que estava Jesus ali com seus discípulos pregando a uma grande multidão a um certo ponto daquela pregação Jesus diz aos seus discípulos que partissem que ele viria logo em seguida os seus discípulos tomaram aquele barco e partiram entraram mar adentro e se você notar as escrituras diz que Jesus ficou ali um pouco depois despediu a multidão se afastou por um pouco para orar ali sozinho naquele momento que Jesus estava ali sozinho ainda era tarde só que a Bíblia diz que já na quarta vigília da noite ou seja perto entre as três e as seis da manhã porque os romanos dividiam a noite em quatro partes primeira parte da noite segunda terceira e quarta os judeus dividiam a noite em três partes e Jesus estava ali entre as três e as seis horas da manhã caminhando agora por sobre o mar depois de ter ficado sozinho as margens os discípulos estavam no meio do mar e Jesus agora vinha caminhando por sobre as águas mas antes de Jesus começar a caminhar eu quero dizer para você um fato muito interessante quando nós notamos o chamado de Jesus Jesus entre tantos homens que ele chamou ali estavam homens que eram pescadores naquele barco homens que conheciam muito bem o mar e também uma embarcação homens que sabiam o momento certo de navegar homens que sabiam as estações corretas para navegar homens que teriam aquela situação sobre controle muitas vezes nós vivemos assim como estes homens nós pelo fato de termos um diploma de termos certo conhecimento talvez pelo fato de já termos uma experiência naquela profissão que nós exercemos nós nos sentimos seguros o bastante fazemos planejamentos programações e temos a certeza de que tudo vai dar certo porque nós checamos tudo nós tomamos todas as precauções cabíveis então nós temos a certeza que tudo vai dar certo mas de repente nos vem um vento contrário nos vem algo que não estamos esperando e muitas vezes mesmo tendo calculado tudo mesmo tendo feito todos os projetos corretos somado estudado nós nos encontramos em uma situação que foge do nosso controle os discípulos conheciam muito bem o mar os discípulos conheciam muito bem o barco eles estavam preparados para aquela viagem mas a bíblia diz que veio um vento contrário e o vento agitou o mar de maneira que o mar açoitava aquele barco a bíblia diz que as ondas açoitavam o barco ou seja castigavam chicoteavam machucavam aquele barco aqueles homens que eram conhecedores do mar aqueles homens que eram conhecedores de embarcação homens pescadores homens com costume de andar em alto mar agora estavam apavorados porque um vento que não se era esperado de repente começou a surgir e aquele vento fez o mar ficar agitado de tal maneira que aqueles homens ficaram temerosos de que aquele barco pudesse vir a pique aqueles homens ali assustados sem saber o que fazer porque em outra situação em que o barco quase veio a pique Jesus estava no barco a bíblia fala de outra situação em que o barco quase veio a pique e Jesus estava dormindo no barco e aqueles homens quando acordaram Jesus Jesus disse ao mar para que se acalmasse mas agora a situação é diferente eles estão no meio do mar com o vento forte como aquele outro com ondas que tentavam derrubar aquele barco dobrar afundar aquele barco e Jesus não estava naquele barco a situação daqueles homens era difícil aqueles homens estavam temerosos eles não sabiam o que fazer meus amados quantas vezes nós fazemos planejamentos quantas vezes você conta com o seu salário com o seu trabalho e você faz muitas vezes um financiamento de um carro de uma moto ou até mesmo de uma casa própria você faz planos para casamento muitas vezes você até realiza um casamento contando com o seu salário com o seu emprego com o emprego da sua esposa e muitas vezes vem um vento contrário vem um vento que você não espera e você perde o seu emprego sem estar esperando você tinha certeza tinha garantia tinha segurança mas muitas vezes a situação do país muitas vezes a situação da nossa cidade a falta de chuva as situações climáticas as coisas que nós não esperamos coisas que nós não contamos vem sobre nós e muitas vezes nos deixa desesperados e até mesmo quem sabe desamparados aqueles homens se sentiam nessa situação porque Jesus não estava no barco e ninguém sabia mais do que fazer porque eles estavam longe da costa a bíblia diz que eles estavam no meio do mar e sabiam eles humanamente falando que era difícil Jesus chegar até ali porque já estava tarde e porque o mar estava muito agitado quantas vezes nós fazemos planejamentos e as coisas dão errada a gente faz tudo certo a gente conta tudo certinho a gente programa tudo para dar certo e no final dá tudo errado e a gente fica sem saber o que fazer porque o vento veio e o vento foi contrário e agora nós nos sentimos como esses discípulos açoitados pelos problemas que vem sobre nós problemas que nós não esperávamos aqueles homens se encontravam numa situação assim estavam numa situação de desespero mas a bíblia diz que enquanto aqueles homens ali estavam Jesus veio caminhando por sobre as águas meus amados as águas naquele momento águas que faziam parte do dia a dia daqueles homens porque eles eram pescadores de repente aquilo que serviu muitas vezes para alimentar aqueles homens que era o mar que era as águas se viraram contra eles e agora eles temiam até mesmo a morte a morte que poderia vir pelo mar que muitas vezes deu comida àqueles homens e muitas vezes conosco é da mesma forma a situação se volta contra nós pessoas que nós confiamos nos viram viram as costas pessoas que nós mais confiamos nos apunhalam pelas costas pessoas que nós confiamos levam nosso nome para o SPC usam nosso cheque e não pagam e nós nos encontramos às vezes numa situação que não esperávamos e nos encontramos sem saber o que fazer a bíblia diz que na hora do desespero o desespero causado pelo mar pelas águas e pelo vento aquelas mesmas águas que açoitavam o barco que causavam um pânico naqueles homens aquele problema que estava sobre aqueles homens estavam debaixo dos pés de Jesus Jesus vinha andando sobre o mar Jesus vinha andando sobre as águas Jesus vinha caminhando sobre o problema daqueles homens aquilo para aqueles homens que para aqueles homens era um problema tão grande impossível de ser resolvido para Jesus era chão para os seus pés e vinha Jesus caminhando tranquilamente sobre as águas enquanto as águas causavam transtorno naqueles homens a Jesus nenhum transtorno causava porque Jesus era o filho de Deus Jesus era o próprio Deus ele era e é o próprio Deus e Jesus vinha caminhando sobre as águas de repente aqueles homens veem Jesus caminhando mas ainda não identificaram que era Jesus que vinha de lá para cá muitos temeram e até disseram será que é um fantasma e começaram a gritar de pavor e medo então Jesus grita de lá não tem mais sou eu e de repente Pedro que era aquele discípulo que era tão chegado a Jesus que conhecia tanto Jesus e que era tão impulsivo ele diz mestre se é o Senhor manda-me ter contigo manda-me ir ao seu encontro também andando por sobre as águas porque Pedro conhecia a natureza humana de Jesus e ele sabia que era impossível um ser humano caminhar por sobre as águas mas Pedro como discípulo como imitador do seu mestre ele entendeu que se meu mestre pode caminhar por sobre as águas eu também posso e a Bíblia diz que Jesus diz então vem Pedro e Pedro desceu do barco e foi ao encontro de Jesus caminhando sobre as águas meu amado olha que milagre fantástico muitas vezes vem sobre nós uma tribulação tremenda de maneira que nós não conseguimos enfrentar e não sabemos como enfrentar e as vezes nós nos perguntamos por que que isso me sobreveio por que uma situação como essa eu programei tudo certo eu estava contando com tudo certo e de repente tudo virou contra mim deixa eu dizer uma coisa pra você se tem uma coisa que Deus tem prazer é em fazer milagres na vida daquele que crê se você programou tudo certo se você fez tudo dar certo se você estava esperando uma coisa de um jeito e de repente ficou de outro deixa eu te falar uma coisa é porque Deus está interessado em fazer parte dessa história em fazer parte dessa situação pra que você possa ver o quanto o seu Deus é grande imagina só se aquela tribulação não tivesse vindo sobre aqueles homens Pedro nunca poderia contar um testemunho como o único homem que um dia andou por cima das águas além de Jesus nós podemos ver aqui escrito na Bíblia e se isso foi escrito é porque um dia alguém passou por uma tribulação tamanha que ele pôde andar sobre as águas e ir ao encontro de Jesus se a situação ruim não tivesse vindo sobre a vida de Pedro ele não poderia ter vivido este milagre e não teria nada pra contar e nós não estaríamos aqui no ano de 2016 lendo uma história que aconteceu há quase dois mil anos atrás e nós podemos contá-la como fato verídico porque um dia alguém na tribulação acreditou que ele podia andar sobre as águas porque ele podia ir ao encontro de Jesus e ao encontro de Jesus ele resolveria o seu problema meu amigo a Bíblia diz que Pedro começou a andar e Pedro foi em direção a Jesus mas a Bíblia diz que Pedro olhava pra Jesus Pedro estava focado em Jesus e ele começou a caminhar sobre as águas mas de repente a Bíblia diz que Pedro ouviu um vento forte Pedro sentiu o vento forte e quando Pedro sentiu o vento Pedro tirou o foco de Jesus Pedro tirou os olhos de Jesus e por alguns instantes Pedro começou a afundar quando Pedro afundava Pedro então se lembrou que seu mestre estava diante dele e que se ele clamasse Jesus não permitiria que ele afundasse Pedro então clamou por Jesus e a Bíblia diz que Jesus estendeu a mão e tirou Pedro de dentro das águas o levou até o barco e deu uma ordem pra que o vento se acalmasse pra que aquele mar voltasse a ficar calmo e eles realmente disseram ele é o filho de Deus meu amigo talvez você está se encontrando no momento de tribulação talvez você não consegue entender o que está acontecendo talvez você fica preocupado tem perdido as suas noites de sono talvez você fica sem saber você não tem encontrado uma pessoa com quem se abrir com quem dividir os seus problemas muitas vezes você dorme ali ao lado da sua esposa e muitas noites ela dorme e você passa a noite em claro porque você não tem coragem de se abrir com ela e de explicar a situação financeira você não tem coragem de dividir com ninguém porque estamos vivendo em um momento em que as finanças das pessoas estão apertadas e você não sabe nem mesmo a quem recorrer talvez o seu crédito no banco também já se acabou e nem ao banco você pode mais recorrer talvez você está passando por um momento de enfermidade uma enfermidade que você não esperava você se programou talvez para fazer um curso se programou para começar uma nova vida para se casar e veio sobre você uma enfermidade que você não esperava um vento contrário entrou na sua vida e talvez você não sabe o que fazer talvez você fica sem saber nem a quem contar nem a quem recorrer eu quero te apresentar alguém que quer mudar o seu quadro que quer mudar a sua história e o nome dele é Jesus de Nazaré o mesmo Jesus que esteve com Pedro o mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro o mesmo Jesus que veio caminhando por sobre as águas é o mesmo que fala com você através da Bíblia Sagrada aqui e agora nesse momento nesse programa de televisão Jesus está interessado em mudar a sua história Jesus tem interesse em mudar a sua vida Jesus é o maior interessado em te ver bem em te ver feliz então qual é o segredo o que você tem que fazer para sair dessa tribulação para sair dessa tempestade desse vento contrário que tem transformado a sua vida num caos nesse vento contrário que tem tirado a sua fome tem tirado o seu sono tem tirado a sua paz nem mesmo ouvir uma palavra uma pregação você tem tido concentração muitas vezes porque até mesmo quando você está na igreja na sua mente a única coisa que martela é os problemas que tem cercado a sua vida eu tenho certeza meu amado que a sua tribulação não é maior do que a desses homens que estavam com a sua vida em risco e não sabiam mais o que fazer mas aqueles homens de repente no auge do seu problema eles viram uma solução e a solução era Jesus eu quero te apresentar a solução para o seu problema e eu quero te dizer porque muitas vezes nós não conseguimos encontrar solução para o nosso problema quando estamos cercados de problema nós ficamos cegos e nós só conseguimos olhar para o problema quando o problema é financeiro nós só sabemos fazer conta e parece que quanto mais a gente faz conta mais a conta aumenta eu quero te apresentar algo diferente aqui nesta tarde quando o problema estiver difícil quando os problemas estiverem grandes pare de olhar para o problema o salmista diz eleva os meus olhos para o monte de onde me virá o socorro o meu socorro veio do Senhor que fez os céus e a terra eu quero te convidar nesta tarde a você parar de olhar para o seu problema e olhar para a solução do seu problema talvez você pense que a solução do seu problema seja o gerente do banco talvez você pense que a solução do seu problema seja aquele exame que você espera no SUS talvez você pense que a solução do seu problema seja aquela cirurgia que o médico vai fazer na sua vida talvez você pense que a solução do seu problema seja simplesmente a restauração do seu casamento talvez você pense que a solução no seu problema seja o seu filho sair do mundo das drogas, mas isso não é a solução do seu problema, isso talvez é o seu problema, a solução do seu problema é Jesus então eu quero te convidar meu amigo, minha amiga caros ouvintes do programa a hora da verdade eu quero te convidar a tirar os seus olhos no seu problema e colocar os seus olhos em Jesus aqueles homens estavam apavorados sem saber o que fazer, porque pra onde eles olhavam, eles viam água eles viam tempestade, eles viam as ondas que açoitavam o barco mas de repente algum deles viu um homem sobre as águas, eles viram que Jesus via o encontro deles, mas até então eles estavam tão preocupados olhando para os problemas que eles não tinham notado que Jesus vinha caminhando quando de repente eles tiraram os olhos dos problemas, quando eles tiraram os olhos da tempestade e colocaram os olhos sobre Jesus, as coisas mudaram Pedro chegou ao ponto de parar de temer aquele mar, parar de temer aquele vento e de pedir Jesus para caminhar por sobre as águas como ele eu quero te dizer uma coisa muitas vezes nós pedimos a Deus com muita fé para tirar de nós esse problema para tirar o nosso filho do mundo das drogas, para tirar talvez o seu marido daquela bebida, para trazer a sua esposa de volta, para restaurar o casamento, para restaurar o amor que parece que acabou, muitas vezes nós pedimos Deus para mudar a situação, mas eu quero te dizer algo aqui nesta noite, a Bíblia diz buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas vos serão acrescentadas, eu quero dizer para você aqui uma coisa, tira o seu foco do seu problema, tira o seu foco daquilo que você acha que é solução para o seu problema e coloque o seu foco em Jesus Cristo, faça como Pedro, aquilo que tem sido o seu problema, coloque debaixo dos seus pés, anda por sobre os seus problemas, o problema para aqueles homens era o mar e Pedro quando ele viu Jesus, quando ele acreditou em Jesus, aquilo que era o problema passou a ser aquilo que Pedro estava andando em cima, então quero te dizer para de olhar para as coisas terrenas, para de olhar para o seu problema, olha para Jesus e anda sobre os seus problemas, anda por cima disso, vença mais um dia, uma vitória de cada vez, se hoje não deu, continua focado em Jesus, que amanhã com certeza dará certo, meu amigo, minha amiga, quantas vezes nós pensamos em desistir, quantas coisas você já passou no passado, o problema é que nós vencemos às vezes um leão e temos medo de um ratinho, eu tenho certeza que você que conhece Deus, você que acredita nesse Deus, você já passou por uma situação talvez pior do que essa que você esteja passando e você venceu e por que você não vai vencer desta vez, por que que você vai perder logo esta batalha, eu quero te dizer que a importância não é o que você está passando, a diferença é feita por como você está se comportando diante dessa situação, muitas vezes você até começou a respirar, começou a achar a solução para o seu problema e de repente você começou a afundar tudo de novo, quando nós lemos essa passagem, nós vimos que Pedro ao reconhecer que era Jesus, ele desceu do barco e começou a caminhar sobre as águas, mas em um certo momento a Bíblia diz que veio um vento forte e quando veio o vento forte, Pedro perdeu o foco novamente e começou a afundar, eu não sei qual tem sido o teu foco, eu não sei onde está o seu olhar, eu não sei em que você tem se preocupado, colocado toda a sua esperança, todo o seu olhar, tudo aquilo que você tem feito, tem sido em pró de alguma coisa, mas eu quero te dizer algo, se o seu foco for Jesus, se Jesus for o centro da sua atenção, as outras coisas da sua vida, ele vai resolver, para de buscar solução para os seus problemas, busca Jesus, Jesus é o especialista, Jesus é o advogado fiel, se os seus olhares estiverem sobre ele, os olhares dele estarão sobre a sua vida, porque Jesus tem compromisso com quem tem compromisso com ele, então quer mudar de vida? Faça um compromisso com Jesus, coloque os teus olhos nele, coloque o teu foco nele, coloque a tua vida nele, muitas vezes nós temos a mania de falar assim, ah eu tenho Jesus, eu tenho Jesus, mas será que a sua vida está focada nele? Porque se você perguntar para qualquer pessoa, independente da religião, se ela for religião cristã, ele vai dizer que tem Jesus, mas olha para dentro de você, não estou aqui para te julgar, estou aqui para te trazer uma reflexão nessa tarde, você que nesse momento de almoço, nessa pausa, você que talvez do ano de casa está aí já acostumado a ver esse programa, que eu tenho certeza que tem abençoado a sua vida, pergunta para você mesmo, onde está o seu foco? Onde está o seu olhar? Porque eu garanto para você uma coisa, quando o nosso olhar está em Jesus, o mundo pode cair ao nosso redor, mas nós permanecemos, permanecemos firmes, Jesus pode até não mudar a sua situação hoje, mas se você estiver com os olhares sobre ele, você permanecerá firme quando a tribulação vier sobre a sua vida, e a tua vida pode mudar, Deus pode mudar a sua vida, mas para isso é necessário que o seu foco esteja em Jesus, para que a sua fé, ela seja exercitada, e Deus possa realizar milagres na sua vida, para que você possa contar as suas gerações posteriores. Já se perguntou, o que que você tem para deixar as suas futuras gerações de experiência com Deus? Talvez você tenha tantas experiências de trabalho para deixar, de estudo, de amizade, de brincadeiras, de coisas boas, de festas, mas que experiência com Deus você tem para deixar para o seu filho, para que ele possa ser edificado no mesmo Deus que você serve? Antes da Bíblia ser escrita, antes do Velho Testamento ser escrito, a famosa Torá judaica, os judeus, para preservar fé nos seus filhos, eles contavam para os seus filhos, os feitos do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó. E a maioria deles contava também, contavam porque eles puderam viver experiências com esse Deus, eles puderam experimentar esse Deus. Eu quero te dizer que o seu Jesus, ele não está morto, ele não está pregado em uma cruz, ele está vivo e ele continua fazendo milagres no meio do seu povo. Todo dia pessoas testemunham cura de câncer, todo dia pessoas testemunham curas maravilhosas, em portas de emprego sendo abertas, casamentos sendo restaurados, mas experiências são feitas quando as tribulações vêm sobre a nossa vida e se essa tribulação veio sobre a sua vida, se o problema veio sobre a sua vida, aproveite para sentir o milagre de Deus e para ter uma experiência para contar. Meu irmão, minha irmã, o nosso Deus é real, ele é vivo, ele continua agindo no meio do seu povo. Então eu quero te convidar a ter uma experiência com esse Deus, eu quero te convidar a viver esse Deus, a não simplesmente ser um Deus que está lá guardado em um canto, mas ser um Deus que é vivo, que ele fala e que ele escuta. Pedro estava afundando no momento em que ele perdeu foco, mas ele se lembrou que o seu Jesus é vivo e Pedro clamou a Jesus e a Bíblia diz que Jesus lhe estendeu a mão e tirou Pedro daquelas águas que o afogavam. Esse mesmo Jesus se encontra presente hoje, na minha e na sua vida. Esse mesmo Jesus se encontra presente aí agora na sua casa. Você que está assistindo esse programa em uma situação de desespero, de desânimo, talvez deitado em cima de uma cama, afundando em meio a problemas, a dívidas e a tantas outras tribulações. Eu quero te convidar a aclamar esse Jesus e pedir a ele que ele te estenda a mão, assim como ele estendeu para Pedro e te tire dessa situação que você se encontra. Porque talvez Deus fechou as portas para você e você bateu na porta daquele amigo que você tinha certeza que ia te ajudar e ele não pôde. O banco não pôde, os seus parentes não puderam, talvez em nenhum lugar você encontrou solução e agora é o momento certo da sua vida. Porque se você não tem encontrado solução em lugar nenhum, eu quero te apresentar um Jesus que é a própria solução. Jesus não tem uma solução para você. Jesus é a solução para a sua vida. Então estenda a sua mão, clame por esse Jesus e peça a ele que agarre na sua mão e tire você dessas ondas que te cercam e desses problemas que tem te afundado. O meu Deus é prático, ele é vivo, ele é fiel. Então, nesta tarde, você que escuta esse programa, tenha um ato de fé. Eu quero te desafiar, eu quero te desafiar a ter um ato de fé, você que está num problema que você não encontra saída. Eu creio nesse Deus que eu estou pregando. Então eu quero te desafiar a crer nesse Deus e aclamar por ele, para que ele possa estender a mão sobre você e tirar você desse cativeiro. É essa palavra que eu tenho para você nessa tarde. Uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, para que você possa sair dessa situação e possa viver a felicidade plena que há no Evangelho de Cristo. Se você aí na sua casa, acredita nesta palavra, acredita nesse poder que há no Evangelho, você que tem acompanhado este programa, eu quero te convidar aí na sua casa, a fechar os seus olhos junto comigo, no ato de fé e aclamar esse Deus, para que ele possa te socorrer e para que amanhã você possa testemunhar na sua família, nos seus amigos, na sua igreja, que Jesus continua fazendo milagres. Se você acredita, eu te convido a fechar os olhos comigo aí onde você está. Eu quero orar por você, para que você possa receber um milagre de Deus nessa tarde, para que a sua vida seja mudada para sempre. Amado Deus, querido Pai, Deus Todo-Poderoso, eu quero te louvar e te agradecer, Pai, por este programa, pela TV Três Fronteiras, que abriu a porta para que o seu Evangelho fosse pregado aqui neste lugar. Pai, eu quero te agradecer porque eu sei que o Senhor está ouvindo a minha oração e sei também que o Senhor está ouvindo a oração daquelas pessoas que estão lá do outro lado da telinha e também como um ato de fé estão com seus olhos fechados, crendo que o Senhor vai realizar o milagre. Jesus, assim como o Senhor fez com Pedro naquele momento, eu quero te pedir agora, nesta tarde, nesse exato momento, que o Senhor estenda a sua mão sobre esta pessoa lá do outro lado, essa pessoa que não encontra mais solução para o seu problema, essa pessoa que vê o seu casamento destruído e acha que não tem mais solução. Eu quero te pedir que o Senhor estenda a sua mão agora e que você tire essa pessoa, Jesus, dessa situação. Pai, eu quero te pedir que o Senhor estenda a sua mão, Senhor, para esta mãe, Pai, que tem clamado ao ver o seu filho perdido no mundo das drogas, essa mãe que não quer perder o seu filho para o mundo, mas que quer ganhá-la para o Senhor. Eu quero te pedir, Jesus, estenda a mão sobre essa mãe agora, neste momento. Senhor, sobre esse homem, sobre esta mulher, que fez projetos, ó Pai, mas foi acometido pelo desemprego que tem assolado o nosso país e que também tem alcançado a nossa cidade, Senhor. Eu quero que o Senhor estenda a mão sobre essa mulher, sobre este homem, sobre este jovem que perdeu o emprego e se encontra meio desesperançoso. Eu quero que o Senhor estenda a mão sobre ele, tire ele, ó Pai, desse fundo do poço, que você tire ele, ó Pai, desse mar de desemprego, que o Senhor tire essa pessoa, Senhor, dessa situação de dívidas, dessa situação de enfermidades, que o Senhor tire essa pessoa dessa situação, que coloque de pé novamente, para que ela possa crer e saber que só o Senhor é Deus. Pai, eu quero te agradecer, Jesus, esta noite, esta tarde, esta manhã, todo esse dia, eu quero te agradecer, porque eu sei que o Senhor está ouvindo essa oração feita neste lugar e sei que milagres acontecerão, porque o Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Muito obrigado, ó Pai, por este programa, é o que nós te agradecemos nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. A você, meu amigo, minha amiga, que ouviu este programa, que simpatiza com esse programa, eu quero te fazer um convite também, para que você possa nos visitar, ali na Igreja Evangelica Nova Vida. A nossa igreja se encontra ali no bairro Novo Horizonte, próximo ali a Lagoa dos Namorados, mais próximo ali, ao lado de Beto do Guincho, entre Beto do Guincho e aquela estação ali da São Geral, daquele ponto de apoio, você subindo ali o Israel, depois que você passar a lagoa, você vai olhar a sua esquerda ali na rua Alves de Brito e você vai ver a Igreja Evangelica Nova Vida, ao lado de Beto do Guincho. Nós temos culto, meus amados, três vezes na semana, às quarta-feira, às quartas feiras temos culto às dezenove e trinta, na sexta-feira também temos o culto da Vitória, às dezenove e trinta, temos também a Escola Bíblica Dominical, no domingo pela manhã, às nove da manhã, e temos o grande culto da família, o culto do milagre, no domingo, às dezenove e trinta. Você é um convidado a comparecer a uma das nossas reuniões ali na Igreja Evangelica Nova Vida, para junto conosco cultuar esse Deus maravilhoso e fazer parte dos milagres que Deus tem realizado neste lugar. Converse com alguém que já visitou a Igreja Nova Vida e você vai ver que aquela igreja tem feito a diferença na cidade de Nanuque, muitos milagres têm acontecido naquele lugar, pessoas têm sido curadas de câncer, pessoas têm vindo portas abertas, pessoas têm recebido inúmeros milagres, que se eu fosse falar aqui, seria um programa só para contar testemunhos, mas se você quer o amor de Deus, se você quer viver experiências com Deus, se você quer reconhecer um evangelho verdadeiro, onde que se pregue a Bíblia Sagrada, eu te convido a fazer uma visita na Igreja Evangelica Nova Vida, sob a direção do nosso pastor Robson Merri e com certeza você será muito bem recebido e que a paz do Senhor esteja sobre o seu lar e Deus abençoe você.